Poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer Eu quero ser, ser desse mundo Aqui no mar, aqui no mar Até a sardinha entra na minha e vem cantar Que se eles têm montes de areia, nós temos couro de cereia Qualquer molusco, sempre que eu busco, sabe tocar